E aí, galera criativa! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um livro que eu acabei de ler, que se chama O País das Emoções. É uma história incrível, que vai contar sobre um lugar onde existem diversos personagens. Tem o Gato Medroso, a Coelha da Esperança, a Chapeleira Alegre e a lindíssima Rainha do Amor. Esses personagens, eles vivem com muita intensidade todas essas emoções. É uma história maravilhosa. E se eu fosse você, continuaria acompanhando esse canal, me inscreveria aqui embaixo e não perdia, porque vai ter muita informação legal sobre isso. Vem comigo! Companhia Nascem de Teatro apresenta... Então, crianças, o que vocês queriam me perguntar mesmo? Vovó, as emoções realmente existem? Ah, claro! As emoções existem, sim! Eu acho! E as emoções sempre existiam? Sempre! As emoções sempre existiam! Mas houve uma época em que a terrível Rainha da Raiva aprisionou todas as emoções. Será que eu me lembro dessa história? Não suportam mais essas emoções. Se comportam como crianças. Uma hora doam risadas. Uma hora choram. Ficam com medo. E não param nem sequer. Afis! Já sei. Vou aprisionar todas elas em uma foto congelante. Valeste, você tem o meu celular? Sim, majestade. Agora sim, eles vão se comportar como adultos sérios responsáveis. Hahaha! Será que você não viu a gente vai ajudar o amor? Calma, gatinho! Está tudo bem! Vamos sentar positivo, gente! Estamos todos aqui juntos! É verdade! Tenho certeza que nada de mal vai nos acontecer. O importante, pessoal, é mesmo que eu nunca perdi a classe. Não sei porquê, mas estou com o mau pressentimento. A Rainha da Raiva! Olá, irmãzinha! Olá, irmãs e irmãs queridas! Como vocês estão? Corra, coelhinha! E peça ajuda para a Alice! Sim, Caí! Olha o meu celular de última geração! Quero tirar uma foto de todos vocês juntos! Vamos, posso juntar? Dizemos a X! X! Nossa, o que foi isso? Peguei a missão de novo! E como sempre, tivemos anos tão malucos! Com uma ratinha nojeita, uma lagarta triste... Destemida! A coelhinha vai pedir ajuda para a única esperança das emoções! Acionadora menina Alice! Nossa, que lugar estranho! E essa foto? Foi melhor para pegar onde? Não sei, acho que eu não consigo. Estou com medo. O que será isso? Coragem! Será que isso funciona mesmo? Alice no país das emoções! Eu sabia, Alice, que você iria me salvar! Imagina, coelhinha! Vamos lançar um passo maluco! Fala! Che Guevou! Che, gente! Che, gente! E aí